Aqui! Não é ninguém. É o Big. Manda salve do Renatinho. Consiste em falar salve, rapaze, e gritando e xingar alguém da partida. Salve, rapaze! Tudo bem com vocês? Hoje aqui vamos pegar o top globão, Alucard, que aprendeu no Legends Academy, dando a sua nos ghosts. Caralho, minha voz fica igualzinha do Renato. Pega, botar um vídeo do Renato do meu lado aqui. É isso, meu fizinho. Caralho, parece aqueles programas que passam no horário de almoço. Essa música, aqueles programas lá que... Solve, rapaze! E aí, beleza pessoal? Sejam todos bem-vindos. Vamos para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o Top Global Benedetta. Top 3, Top 4... Mano, agora você pega. A hora que eu imitei o Renato, você vê que é igualzinho, velho. Ó, fazer um duo aqui, ó. Calma. Ó, 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 ó. Eu e o Renatinho apenas, ó. Salve, rapaze! E aí, beleza pessoal? Vamos agora, Top Global aqui de Benedetta. Caralho, igualzinho, porra. Top 3, Top 4, Top 5 Global. Mais ou menos isso, família. Renatinho brabo, velho. Renatinho brabo. Tem nenhuma paz, popou eu convite.